Com a falta de um voto, nós não teremos a resolução que pediria a transparência das eleições na Venezuela. Voto esse do Brasil. Vamos à notícia. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, OEA, rejeitou nesta quarta-feira uma resolução que exigia maior transparência do governo venezuelano em relação às contestadas eleições de domingo, que deram a vitória ao presidente Nicolás Maduro. Eu prefiro corrigir aqui para ditador Nicolás Maduro. Para você entender melhor, esse documento, nessa resolução, iria exigir do CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral de lá, que fosse publicado imediatamente os resultados das eleições presidenciais no nível de cada sessão eleitoral, bem como uma verificação abrangente dos resultados na presença de observadores internacionais para garantir a transparência, a credibilidade e a legitimidade das eleições. Como que o Brasil consegue se omitir perante todas as evidências? A própria oposição já divulgou os boletins de urna e, segundo a contagem deles, 80% dos boletins já dão vitória com folga para o candidato da posição. Inclusive, eles fizeram um site com as atas escaneadas. Só que o que aconteceu? O que aconteceu? O Maduro bloqueou. Aí o Lula olha para tudo isso e diz que está convencido que foi apenas um processo normal e tranquilo de eleição. E eu vi uma frase que dizia o seguinte, votaram para entrar ao comunismo, agora descobriram que não há como sair votando. E esse é o perigo de eleger um tirano. Música Música Legenda por Sônia Ruberti